Porque eu tô fenomenal e você tá sensual Isso combina você sentando no pau Porque eu tô fenomenal e você tá sensual Isso combina você sentando no pau Então cê tá sim menina, é bola, cê tá e quica Com MC Biel, lançando uma putaria Então cê tá sim menina, é bola, cê tá e quica Com MC Biel, lançando uma putaria Porque eu tô fenomenal e você tá sensual Isso combina você sentando no pau Porque eu tô fenomenal e você tá sensual Isso combina você sentando no pau Então cê tá sim menina, é bola, cê tá e quica Com MC Biel, lançando uma putaria Então cê tá sim menina, é bola, cê tá e quica Com MC Biel, lançando uma putaria Opa, as mina daqui do bairro, quero ver ela dançar Coloca a mão no chão, eu vou sarra Então cê tá sim menina, é bola, cê tá e quica Com MC Biel, lançando uma putaria Então cê tá sim menina, é bola, cê tá e quica Com MC Biel, lançando uma putaria Com MC Biel, lançando uma putaria Com MC Biel, lançando uma putaria Com MC Biel, lançando uma putaria